Empresta-me teus olhos Que é minha inspiração Para eu compor Uma linda canção Empresta-me teu riso Teu riso encantador Eu mesmo irei cantar Uma canção de amor Empresta-me tua boca Dizendo para mim Apenas esperança E não terá mais fim Depois pode seguir Tua felicidade Porque esta canção Vai se chamar Saudade E não terá mais fim Empresta-me tua boca Dizendo para mim Apenas esperança Que não terá mais fim Que não terá mais fim E não terá mais fim E não terá mais fim E não terá mais fim